Projota Anitta Vem com a gente assim, assim, assim Eu sei que o tempo pode afastar a gente Mas o tempo afastar a gente é porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo, não mais Simplesmente eu sei que tudo que foi importante pra mim Da minha vida se foi, então me fez ser assim Dentro dessa armadura, nessa vida dura Eu sou um indiano Jones, então sem aventura Eu não quer, só tinha conhecido gente louca Tinha medo de eu te amo, eu saí da minha boca Até que um dia ele saiu E eu já olhei, te olhei, você disse eu também E sorriu, maluco o suficiente pra gostar de mim Corajoso o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado e te encomendado Teria feito exatamente assim Ele me disse vai, eu disse já vou Ele me disse volta E eu disse ô Ai que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você Debaixo do meu cobertor Eu sei que sobre nós tudo é sempre complicado Mas um dia vai se descomplicar Pode acreditar, te dei meu coração Você cuidou tão bem Que agora quero entregar meu corpo pra você também Hein, me disse eu tô errado Mas algo me diz que a nossa vibe combina Eu tava ali procurando meu rumo pra seguir Que bom quando eu te vi Tava tudo tão chato por aqui Eterno nada é Posso dizer, mas eu vou fazer o possível pro nosso amor ser Um dia a gente vai se ver Bem velhinho pelo espelho E eu cantando outra música pra você Pois quando a gente se entrega pra vida A vida só nos devolve coisas boas E ela me deu você E eu vi nessa corrida que você é só você E pessoas são pessoas Ele me disse vai E eu disse já vou Ele me disse volta E eu disse ô Aqui saudade de você Debaixo do meu cobertor Aqui saudade de você Debaixo do meu cobertor Eu sei Que o tempo pode afastar a gente Mas o tempo afastar a gente É porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo